Nossa, o corpo tá comendo aqui, velho. No spray só dois. Toma. E aí galera, firmeza M2Games, nada, tô de volta com mais um vídeo de PUBG Mobile, versão Team Studio, galera. E antes de começar o vídeo aí, quem puder dar aquela força pra M2, deixar aquele likezão, óbvio, quem gostar do vídeo, deixar aquele like aí, que os últimos vídeos tá tendo feedback muito bom, tá só crescendo. Muito obrigado a todo mundo aí, fico muito feliz pelo feedback, vocês são demais, vocês são da hora, galera. E outra coisa também, quem não é inscrito, quem chegou agora, que é o de paraquedas, que tá conhecendo o meu canal, quem puder dar aquela força também, se gostar também do meu conteúdo, é óbvio. Deixa aquele, se inscrever aí, ative o sininho de notificações, que sempre tô trazendo vídeos em PUBG Mobile, tanto versão da Team, com Lightspeed, o chinês e o Global, eu trago todos em PUBG, eu jogo todos em PUBG, galera. Não tem tempo ruim comigo não, tá? No foco só eu não, eu jogo todos. E também eu sempre tô trazendo jogos mobile aí, lançamento de jogos de FPS, Battle Royale Mobile, e entre outros, firmeza? E pessoal, é, muitas pessoas, muitas pessoas estão me perguntando, a respeito da minha sensibilidade, como é que eu jogo aqui no celular, né? É, como é que ele tá, a minha configuração do jogo, e também como é que consegue pegar itens dentro do jogo, que, o, não lembro o nome do inscrito, que ele perguntou, como é que, como é que ele conseguia pegar as coisas dentro do jogo. Então, antes de começar aqui, vou jogar o modo Armored, tá? Antes de começar aqui, eu vou mostrar pra vocês como eu uso as minhas configurações aqui no PUBG Mobile da Team, tá? Bora lá. Minhas configurações, ó. Aqui nessa parte, eu não mexo em nada, que é questão de mira, tá? É questão da mira, eu não mexo, que é a cor de mira, o tipo de mira, essas coisas, eu não mexo nesse padrão, pra mim tá tranquilo, tá? Aqui é parte gráfica, eu uso tudo no Ultra, tudo, tudo, tudo no Ultra, tá? Eu não mexo em nada, quer dizer, eu, eu aumentei tudo, perdão, eu aumentei tudo, porque o meu celular suporta, o meu celular no Samsung Galaxy S9 Plus, então ele suporta o máximo do gráfico, tá? E roda de boa, roda tranquilo. Aqui é a minha HUD, ó, minha HUD fica assim, ó. É, o botão de atirar, fica em cima, na mão esquerda aqui, porque eu tô mexendo no analógico, pra mexer o boneco direcional, então o meu dedo já fica em cima, à medida que eu aperto pra mirar, eu já tiro, entendeu? Com dois dedos, tá? O meu botão de mirar, fica na esquerda do de carregar, tá? Não, lá no, quando ele vem, vem ao contrário, porque é mais rápido, o tempo que você aperta pra mirar e atirar, é a fração de segundo, então aperta e já manda o tiro, entendeu? A minha configuração é F, minha HUD é essa, eu já acostumei, cada um tem um estilo de HUD diferente, já vi vários tipos de HUD aí, caraca, só Deus, a cada um joga do seu jeito que eu costumo jogar, tá? Então a minha é desse jeito aqui. Aqui, ó, minha sensibilidade, galera, é tudo assim, ó, eu uso minha sensibilidade assim, eu vou deixar um pouquinho aí, pra quem quiser dar um pause e ver como é que é minha sensibilidade, assim de boa me atende, tranquilo, o que que eu fiz? Eu fui na área de treino, fui atirando e fui regulando, tá? Nesse jeito aqui, ficou ótimo pra mim, tá? Ó, tá ótimo, ó, tá ótimo demais desse jeito, tá? Nas demais coisas aqui, eu não mexi, tá? Dirigi também aqui, eu não mexi, também aqui eu não mexi, aqui eu não mexi, tá? Então tá assim, galera, ó, a mira eu não mexi também, tá? Só mexi aqui nas configurações gráficas, na minha HUD, tá? Nesse layout também aqui, eu deixei desse jeito, tá? E eu costumei jogar assim, e é minha mira assim, ó, minha sensibilidade de atirar, tá? É desse jeito. Outra coisa, é como pegar itens dentro do jogo. Esse jogo aqui, os jogos da China, tanto Lightspeed como da Time, não tem vendas de itens dentro do jogo, igual tem na Play Store lá, que você compra o C e compra a caixinha, compra essas coisas pra pegar as roupas, tá? Aqui é tudo de graça. Só que alguns itens são temporários, por dias, tá? E tem os definitivos, só que os definitivos são os mais difíceis de você conseguir, mas consegue, tá? Você consegue, todos os itens do top ao mais básico você consegue, até o sobretudo, play ou não, aquele sobretudo bonitão, você consegue, até o mais básico, tá tudo na caixinha, mas é difícil, tá? Aqui, ó, pra você conseguir itens, tem como você pegar aqui também, ó, tá vendo? Você vai selecionando aqui, ó, você vai ganhando esses itens, exemplo, a muniçãozinha aqui, ó. Peguei uma, peguei duas, tá vendo? Não, você vai juntando esses itens aqui, e você troca por caixas, por roupas temporárias, por roupas definitivas. Vou te mostrar onde vocês pegam, ó. Vai pegando, ó, tô pegando, ó. Tá vendo? Aqui não tem mais nada, tem mais nada, tem mais nada, pimba, acabou, tá? Aqui até teria mais um, só que... Ah, achei, achei mais aqui, ó. Gain mais dois, e mais dois. Aí liberou mais um pra mim aqui, ó. O que que liberou? Liberou aqui, ó, lá, tá vendo? Eu peguei, eu tô com 22 munições, que é o que você ganha aqui. Eu posso trocar por essa camisa, posso trocar por esse short, por esse boné, tá? Eu posso trocar, tudo aqui você troca, é a base de troca ou você ganha, beleza? Aí tem também isso aqui, eu posso trocar essas moedinhas que eu tenho aqui, ó. Tudo eu tenho, ó, tem o diamante também que eu ganho, posso trocar por essa saia, posso trocar por essa roupinha aqui, por esse óculos, por esse tênis. Pega a caixinha também, tudo aqui troca, ó, ó, tudo aqui se troca. Esse ticket aqui, você troca por diamante, tá? Também você ganha o ticket lá na caixinha. E algumas coisas, calma aí, ó. E algumas coisas você ganha também, tem que achar aqui. Não sei se é aqui, não é aqui também, calma aí eu vou achar. Aqui, ó, aqui você compra, aqui você compra, deixa eu voltar aqui, ó. Essa opção aqui, galera, terceira da esquerda pra direita, tá? Ó, a terceira da esquerda pra direita, embaixo, terceira da esquerda pra direita. Ó, você vem aqui, ó, e compra a caixinha, tá vendo? O dinheiro que você ganha no jogo, você compra a caixinha. Tudo você ganha aqui dentro, ó. Arma, roupa. Ó, tem uma caixinha mais top, ó. Caxinha mais top. E eu vou mais top, tá vendo? Ó, cachinha mais top, roupa mais top. Ó. As caixinhas mais boladonas. Essa aqui, ó. Tem que ganhar roupa mais boladona, tá vendo? Ganhar saia, ganhar bota. Essa roupa aqui, ó, bonita pra caramba. Essa caixinha aqui, já é a caixinha mais difícil você conseguir, tá? Mas você pega a sua item top também, né? Ó, é o item diferenciado. Tá vendo? Essa caixinha aqui é uma diferenciada, porque ela você ganha com ticket, esse ticketzinho que você tem aqui em cima. Então o ticket é mais difícil de ganhar. Aqui é só de botina. Ó, tinha uma caixinha aqui que dá um casaco bonito, ó. Eu não sei qual é a caixinha. Essa aqui, ó. Tá vendo? Sobretudozinho maneiro, da hora. O casaquinho da hora. Mas tem uma caixa que dá um negócio maneiro aqui. Eu não sei qual é a caixa. Depois eu vou ver qual é a caixa. Um casacozinho da hora, velho. Um casaco bem da hora mesmo. Eu não tô achando ela aqui agora. Ou o casaco não tem mais. Ah, o casaco não tem mais, tá vendo? Mas tudo aqui você ganha, galera. Tudo você ganha, você compra, você troca, tá vendo? As moedas aqui, ó. Tudo você ganha. Mas tem um lance aqui também. Calma aí. É lá mesmo. Tem até umas coisinhas aqui, ó. É lá mesmo, é lá mesmo. É aqui mesmo, ó. Tá vendo, galera? Nesse aqui, da direita pra esquerda, do segundo. Nesse aqui, ó. As vezes, tem algumas promoções que aparecem aqui, a pessoa fica com medo de clicar. Mas se você clicar e for pro site da time, você consegue pegar item lá dentro, entendeu? Você ganha bônus lá dentro do site da time. Então eu fico com medo de entrar. Aperta, entra. Firmeza aqui. Pode ir de boa. Vai logar pelo iChat. E você vai receber o item. Você pega lá, aceitar, aperta o botãozinho verde que vai aparecer lá. Porque não tem nenhum aqui pra eu mostrar pra vocês. Mas quando aparecer aquelas paradinhas de clicar assim, você clica aqui e você vai pro site da time. E lá dentro você cadastra e você pega as coisas de boa, tá? Eu já peguei muita coisa maneira aqui. Eu ganhei muita coisa. Sempre aqui, tá vendo? Você gosta aqui, ó. Só que aqui não tô conseguindo clicar. Porque eu não tenho nada liberado. Mas quando aparecer um negócio de clicar aqui e for pro site, você vai que você pega. Sempre que você troca. Tá vendo? Tá tendo umas promoções aqui de arma, de caixinha. Tá vindo na arma. Eu sempre aviso, tá vendo? Igual esse aqui, ó. Aperta aqui. Tá vendo? Aqui, esse aqui não tem como. Tá parecendo alguma coisinha aqui, não tem como ir pro site. Mas algumas coisas você pode ir pro site. Tá vendo? Aqui, promoção de ganhar iPhone, essas coisas aqui. Você clicar e vai pro site, tá? Aí você tem como você cadastrar. Então, vamos lá. Eu vou jogar o Armour com vocês aqui. Vou... Ah, pra quem não sabe, o Armour, tá? Armour aqui, ó. O Armour desse aqui, ó. Galera. O segundo da direita pra esquerda e o terceiro da esquerda pra direita. Tem um monte de arma, tá vendo? Tem um monte de arma aqui no mapa. Esse aqui é o Armour. E ele só joga Squad. Não tem como jogar Solo. Não tem como jogar Solo, tá? Só joga... Só joga Squad, tá? Então eu vou iniciar uma partidinha aqui. Ah, só tem mapa Miramata. Miramata não. É Angel, tá? Só mapa Erangel. E eu vou iniciar aqui com vocês um Armour, tá? Eu vou estar, tá? Assim que começar eu volto com o vídeo. Firmeza? Tá bom junto. Bora lá. Bora, galera. Voltei. Esse aqui é o modo War Mode, tá? PUBG Mobile Time. Joia? Lembrando, só pra jogar Squad, tá? Não tem como jogar Solo. Infelizmente tem que jogar com o Chinês. Chinês Troll. Então bora lá, tá? Eu nunca peguei Sniper. Modo Sniper aqui. Então eu creio que só tem a modo AR e modo Sub. Tá? Eu nunca peguei modo Sniper. Eu nunca peguei. Ó, agora no exato momento, não sei que arma que eu vou cair. Porque não mostra a arma que você vem. Tu vem sem nada. Vem sem capa, sem polícia. Quando você cai no chão, aqui vai aparecer, ó. Ó. Pimba. Tá aí. É a AR. Cadê os carinha inimigo? Não tô achando ninguém. Vou fazer, vou entrar na casa aqui. Vou pegar uma arma ali em cima, já. Vou pegar a primeira pessoa pro camaradista. Interessante, tá, galera? Deu aquela bugada pra mim. Vou pegar essa... Tem uma KM aqui em cima. Vou pegar a KM aqui em cima. Deixa eu ver ela aqui, ó. Não, não é a KM não. Nossa, me trollou full, hein. Olha o maluco lá embaixo. Passou. Perdendo o kill, meu amor. O quê? O que é isso? Morri, isso não morri. Metiu, morri, metiu. O que é isso? Ué, no tempo que eu vou ler que o baixou. Eu não baixei, mas eu não pedi pra ele baixar. Meu, não entendi nada isso aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o som pra ficar mais... Legal pra vocês aí. Eu entendi porque o cara baixou, velho. Nossa, o que eu tô comendo aqui, velho. No spray só dois. Toma. Ai, que cara rouba tua kill. Tá aqui. Tô amigo, o próprio amigo rouba tua kill. Ó, um humilhante aqui. Vou roubar minha kill. Ganhei. Tem uma KM aqui. Demorou, eu agradeço aí, filhote. Aí sim. O time tá todo do outro lado de lá, velho. O cara tá comendo ali, ó. Aê, garoto. Tá bom, galera. Mulição. Não tô contando minha kill, não, velho. Não tô contando minha kill. Como é, mano? O que é isso? Finalizando um contra-kill, não? Ai, meu amigo. Acabou a linha azul em cima da cabeça. Não vi. Aê, aê, aê. Morri muito, morri muito. Mano, que doideira tá aqui, velho. Nem ferrando. Aqui. Que isso? Ah, vou minha kill, velho. Olha se os caras roubam a kill, mano. Ah, aí não pode, não vale não, velho. Eu noco os caras recebem a kill. Eu vou ficar fazendo isso, ficar só pegando os caras no chão. Eu vou ter que finalizar os caras, mano. Vou jogar, vou dropar e vou matar. Olha pro alto, os caras vão dropar tudo aqui, velho. Daqui a pouco. Ó, eu dropa ali, dropa ali. Os caras vão pegar, tão pertinho. Ele tá até TK aqui. Opa, ali, ó. Olha ali, ali, ali. Tem que matar logo, velho. Se tu matar, os caras roubam a kill. Tem que matar logo. Olha o maluco ali. Corre pra matar. Ah, eu tô passando o botão de baixar aqui. Vamos terminar. Vai roubar, vai roubar minha kill. Vou roubar não, velho. Que? Tem muita gente aqui. Nem ferrando. Não, tem muita gente aqui, velho. A bala acabou. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Tem muita gente aqui em cima de mim. É, 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 é. Não, é muito tiro. Tô tomando tiro, velho. Tem mais aqui na casinha. Tô ouvindo o passo. Ali. Olha ali que tinha. Subiu pra casa já. Tem casinha, tem casinha. Tem um bar. Ah, 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 ah. Tá tocando a janela, neném. Tem um bar. Tem um bar. Um bar. Tem um bar. Tem um bar. O que é esse meliante? Que bala pra caramba de Akahime agora, que que eu gosto, Akahime é muito God. Nem me relay, agora vou me relay agora. Caguei, vou me relay aqui mesmo. 11 kills pro M2, hein? 11 kills pro M2, hein? Vou buscar mais ali, hein? Vou buscar mais ali, ó. O que é? Tem pirando. Toma, freula. Boa! Consegui ainda, foi MVP. Ha, 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 moleque! Caraca, tinha muita gente ali no meio, maluco do céu, velho. Se eu tiver um HE ali, eu ia matar uns 5 na vez só. Eu continuo atirando, mas minha bala acabou, moleque. Mas consegui pegar o MVP aí, ó. MVP da partida. Quantas kills? 12 kills, mano. Da hora, nice, GG. 12 kills pra mim aí, ó. Caraca, borracha. Show de bola. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez aí. Se gostou do vídeo, deixa aquele likezão pra dar aquela força pro M2. Quem não é inscrito aí, se gostou do conteúdo, gostou dos vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E... Tamo junto. Muito obrigado mais uma vez. É nóis. Até a próxima. Falou! Falou!